E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouquinho Dragon Ball Z Kakarot, a versão de nova geração, tá? Acabei de atualizar ele, atualizei às oito e meia da manhã, ele tá aqui instalado, né? 41 gigas, tá aqui como geração Scarlet, eu vou dar uma olhada, tá? Bom, eu já vou falar uma dica pra vocês, eu tava com problema de iniciar o jogo, porque ele tava acusando que os dados da versão de Xbox One estavam desatualizados e tal, então o que eu fiz? Eu vim aqui nas opções do próprio jogo, né? Na parte de gerenciamento, e vim aqui em dados salvos e excluir os dados salvos pra poder jogar tranquilamente. Eu não sei, pra você que já tá jogando há um bom tempo, como vai fazer isso. Eu joguei praticamente nada do jogo, joguei, sei lá, uma hora dele, só pra testar mesmo. Porque não foi o que eu comprei o jogo, foi o meu amigo Danilo, mas tava dando um erro na hora de carregar os dados, né? Pedindo pra eu atualizar os dados no Xbox One, sendo que eu tava jogando, eu joguei esse jogo no Series S, né? Então não tava fazendo muito sentido. Bom, obviamente vamos colocar desempenho. Só se de repente, em algum momento, eu joguei no Xbox One normal, e eu não percebi, sei lá, mas no jogo não tava deixando eu jogar. Bom, então vamos lá. As opções... Aqui, lá embaixo, fica o modo desempenho e o modo qualidade. Então vamos, esse é o novo jogo. Normal mesmo. Já tem vídeo aqui no canal, testando o Dragon Ball Z Kakarot, né? Esse Dragon Ball aqui, no Series S, né? Antes dessa atualização. Então vou deixar aqui no comentário fixado, o vídeo, né? Pra você fazer uma comparação. Não sei dizer, tá? Ah, qual? É... Tá... 4K, tá... Sei lá quanto FPS... Entendeu? Acabei de atualizar, então esse tipo de informação eu não sei. Tô jogando aqui. Provavelmente, provavelmente deve ser 1080p, né? Geralmente é assim, né? 1080p 60, talvez um quadro de HD a 30 FPS, né? Daqui a pouco eu já vejo aí... Ai! Como que vai tá? Tô meio abandonado aqui com os controles. Caralho! Tô meio forte como nunca, Pico Lowe! Você acha que isso é algum tipo de jogo? O que? Não há jeito! Eu sei que não é um jogo. Eu só estou realmente prontando a luta. É caralho. Você não sabe como nos dar. É caralho! Aaaaah! 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 Deixe tudo que tenho! Tá... Tá legal, né? Tá... Bonito aqui o jogo. Merda! Ai, porra! Tut. Deixa, caralho! a paz linda a gente é um golpe de fazer a várias combos desempenho tá show né tá rodando sem nenhuma queda funcionando super bem vou pular aqui animações vou dar uma olhada aqui no mundo aberto o modo de desempenho né e já já eu já toco se for possível né a gente eu me peguei a promoção qualidade e lembrando vocês estão assistindo esse vídeo agora de manhã publicar obviamente de manhã é eu vou fazer live né jogando ele e tal e vejo se eu faço um do nada dele eu vou até zerar né sei lá o que é o beleza e ver aqui é deve ser 1080 mesmo hoje eu consigo mudar aqui o modo é não dá eu teria que sair do jogo né e eu vou eu vou salvar e o manual de título já mudo o modo desempenho a gente poder ver como que tá beleza eu acho que eu acho que não vai demorar muito para para é uma próxima batalha né esse começo eu joguei eu falei eu joguei mal olha só o que é a coisa e a próxima batalha com Raditz né tem uma atualidade e é a coisa que tá sendo bem rápida e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e e aí 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 a Eu tô percebendo assim, ó, meio abidinho o Lound. Obviamente é em 30 fps. Parece que tá mais detalhado o chão, né? Vamos tentar encontrar uma outra. Então, não sei se é impressão minha, mas parece que tá mais detalhada, assim, algumas coisas do cenário. Voltar pra ele, né? Pra pegar umas maçãzinhas. Tchee 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 vai ficar muito irritado se eu não iria para casa. Não consigo entrar agora. Pai! Aqui! Aqui! Wow, Gohan! Você é um sangue normal! É isso. Obrigado por encontrar-me. Eu entendi. E agora? A gente vai pescar com o rabo, né? A gente vai pescar com o rabo, né? Pai! 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 Vamos lá, Gohan! Estamos quase lá. Um dragão passando. Vamos lá, meu filho. Dois anos, hein? Vamos lá, meu filho. Dois anos, hein? Parabéns! 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 Olha como alto eu sou! Parabéns! Ei, você pegou bem. O que você está tentando trickar seu velho? Pai! Você é um garoto espalhado, você sabe disso? Então... O que você quer ser quando você cresce? Hum... Hum... Eu quero ser um grande escolar. O que? Você é um estranho, não é? Bem, eu definitivamente não posso te ajudar com seus estudos ou algo assim. Mas, se você quer se torcer, eu sou seu homem. Não... A luta é muito segura. O Goku é analfabeto? Deve ser, né? Come a pensar nisso... Essa é a sua primeira vez pesando, não é? Sim, é. Ok. Então, deixa eu mostrar como eu costumava fazer quando eu era sua idade. Isso vai ser... Sim, eu quero dizer... Então, o que você acha? Eu tenho certeza de que há um bom lugar em algum lugar ao redor desse lugar. Vai tirar o rabo pra pescar e... Ai, caralho. A mãe do peixe. Sim... Parece que o peixe vai ser um pequenininho, né? Sim, cara... É um peixe gigantesco. Eu já achava esse jogo bem bonito na versão do One mesmo. Mano! Bem. No 1080p, no modo de desempenho, já tô achando... Eu já achei bonito assim o jogo. Principalmente porque eu tava rodando 60 FPS, né? Mas eu estou achando que esse é um jogo que, pá, jogar ele no modo qualidade deve ser legal mesmo se ele fizer essa mesma 30. O tipo de combate dele, pelo menos para mim, eu acho que é um combate que não exige tanta precisão, porque os golpes especiais são botões que a gente segura, né? Segura LB, X, LB, Y, então tudo precisa fazer aquele movimento ali, tipo, para fazer um movimento muito específico, fazer um Hadouk, fazer um Sharyuki, fazer combos assim, tá ligado? É, então acho que é tranquilo jogar ele a 30. Eu mesmo quando joguei na versão do One, né? No Series S, pô, eu achei tranquilaço assim, sabe? Eu tenho alguns problemas ali. Ah, isso é bom! Eu me falei mesmo assim, não me incomodou, entendeu? De estar atenta. Algo que me diz que vamos ficar um pouco tarde. A tua tua mãe não é tão louca, mas você me faz nervoso, Gohan. Eu queria pegar uma luta aqui em modo qualidade, mostrar para vocês aqui, mas tá demorando, né? Agora, então, eu vou pegar esses ingredientes e te ensinar um algo gostoso. Eu quero passar para lá. Eu quero passar para lá. Isso é a stone me... Krillin beat me, then All right Thanks, TG You're stuck I'm going to see how it's in a local, to see if there is a drop Just to test, to see how it's going on in Series S Hey! He looks like a feeble old guy, but he's super strong He looks like a feeble old guy, but he's super strong Really? I want to see if he's in a quality, with a resolution Aumented and so He was my rival at the time If he was my rival at the time Is Krillin strong? Just like you? Yeah? Seriously? Out of all the guys I know, he's definitely up there There's also a woman I know named Bulma See, she was looking for the Dragon Balls when she ran into me And we ended up going on adventures together If we hadn't done that, I probably wouldn't have met Master Roshi and the others I see Gohan, come on! Gohan, come on! Gohan! Gohan! Eu não estava conseguindo carregar meu load. Vem reportar. Sim, senhor, senhor, agora. Ah, a Kuririn, eles vão multar agora, né? Pode ser uma luta com o Kuririn, se eu não me engano. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver essa luta aí. Lembrando, né, que está no modo qualidade, né? Vamos lá. Embaixo d'água. Vamos na cara. Vai. Vamos lá. Voltar. Colocar de novo. Aqui na luta. Só para a gente sentir a diferença. Questões visuais, né? Como eu falei para vocês, pelo menos para mim, tranquilaço jogar 30 FPS esse jogo. Não, eu acho que, ah, pô, estou com uma TV 4K, estou com o Series S. Eu acho que você vai ter uma qualidade muito boa aqui de imagem, né, nesse modo qualidade. Tá bem bonito mesmo o jogo. E, cara, não vejo um jogo assim que, na gameplay, faça tanta diferença aos 60 FPS. Justamente como eu falei, você consegue fazer os combos muito facilmente, as magias, segura um botão apertar outro, entendeu? Então, não exige aquela precisão de um FPS, uma precisão de um jogo de luta mais tradicional. Claro que, no modo 60 FPS, também fica bem bonito a movimentação dos personagens, as magias, né? A imagem fica bem fluida, né? Bom, gente, então é isso. Esse aqui é o Dragon Ball Z, Kakarot, e no Series S, né? Vou mostrar para vocês os dois modos. Eu, sinceramente, acho que dá para aproveitar os dois modos tranquilamente. No caso, assim, pô, você tem uma TV 1080p, pô, vai no modo qualidade mesmo, tá ligado? Você não vai sentir tanta diferença assim, se você estiver jogando no modo desempenho. Quer dizer, se você for jogar no modo qualidade numa TV 1080, você não vai sentir tanta diferença assim, entendeu? Existe sim diferença. Eu jogo numa TV 1080, consigo ver que no modo qualidade, de fato, tem um gráfico melhor, né? Algumas coisas são mais definidas e tal. Mas aqui no modo desempenho também, o visual do jogo tá bem legal, entendeu? Então, eu acho, assim, que os dois modos estão ótimos, entendeu? Sinceramente, os dois modos estão ótimos e vai de você decidir o 60 FPS ou o 30 FPS com uma qualidade melhor de imagem, né? Mas é isso, beleza, pessoal? Então, se você gostou disso... Se você gostou do vídeo, né? Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal se você quiser. Sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!